Estamos de volta e vamos mostrar agora com o Roosevelt e o Pato Guedes como realizar um delicioso churrasco com a família. Aproveitando o final de semana, anote aí essa super dica para você curtir esse delicioso churrasco com a família. Você que não pode ir na Churrasco Grill SLZ. Olá, eu sou o Roosevelt. Estamos aqui mais uma vez no sítio Monte Moriá com as novas dicas para você fazer aquele churrasco aqui no Tajassuaba. Dicas Churrasco Grill SLZ. Hoje a gente trouxe para você a picanha, aquela carne preferida, a boca do povo. Essa aqui. Bom, essa aqui é uma picanha do Churrasco Grill SLZ. Comprar o meu açougueiro, da minha preferência. O que nós vamos fazer hoje com ela? Hoje nós vamos pegar, selar ela. Por inteira mesmo. Estamos aqui com o meu amigo Pato Guedes. Essa picanha, vamos selar ela do lado gordura, do lado carne. E logo em seguida a gente vai fazer uns cortes nela, viu? E vamos deixar ela, aquela belezura, ao ponto. A gente dá uma reação mais lá e dá uma trocazinha, uma trocazinha em cima da gordura. Quando a gente fatia ela, logo vai direto ao ponto. Sempre não pega, às vezes, aquela partinha da gordura. Então a gente sela de um lado, sela do outro. Vai dar uma reação mais lá nela. E finalizar com um corte de dois dedos. Para finalizar, ela só com sal antes, sal depois. Dá uma reaçãozinha mais lá que ela cria essa trocazinha aqui. E ela vai dar aqui. E aí a gordura ela cozinha bem dentro. Para quem gosta dela bem mais. Eu corto o xadrez. A gente está riscando a picanha. Ela dá uma leve mais assadinha dentro da gordura. Na cozinha dela. Dentro dela. E quando for já para fatiar e assar ela, ela já está a gordura bem... E não é uma carne bem gorda. Geralmente quando tu corta a carne gorda de dois dedos, ela sempre custa um pouco dentro a assar. A parte da gordura. Sempre quando corta ela, ela ainda está mal passada. Aí a carne assim ainda vai mal passada. Mais a gordura. Aí para descantar cinco minutinhos, só para... Dois minutinhos só para esfriar e finalizar. Olha o jeito que ela picou. Depois dela selada. Fez os escados. Tipo xadrez. Vou mostrar aqui do outro lado para vocês que estão olhando também. Toda seladinha. Então vamos lá. Aqui a gente vai dar um corte nela assim. Ela vai para a brasa novamente. O sal. Ainda não coloquei o sal. Hoje o ovo, eles estão fazendo de várias maneiras o churrasco. Uns preferem com sal antes, outros preferem depois. Eu escolhi colocar depois. Mas em questão de sabor é o mesmo. Viu? Olha a textura dessa carne. Então essa é uma das qualidades que nós temos no churrasco grill SLZ. Você vai estar encontrando lá. E você que está fora de São Luís, você pode encontrar no seu açougueiro da sua preferência. Não tem dificuldade. Fazer esse corte. Tá? Corte simples. Só que essa é a picanha mesmo. Viu, pessoal? Aquela cabeça que é isso aqui. Comprou uma peça disso aqui. Você vai chegar na sua residência. Você vai medir um palmo ou a terceira veia. Tá? E dá aquele corte. De um lado, para cá, para a nossa região é conhecida como paulista. Viu? E para cá é a parte molinha que é um palmo ou a terceira veia como picanha. Tá? Vamos botar essa aqui no fogo também. Aqui eu já tenho ela pronta. Tá? A gente vai começar a dar um corte nela aqui. Então vamos lá. Ela está sem sal. Viu? Depois do corte eu vou colocar o sal. Olha só a beleza dessa carne. Vermelhinha por dentro. Aí vai a gosto, tá? Eu como eu gosto dela um pouco assim, ao passado. Então eu preferi ela nesse estilo. Mas você pode estar mais assada. Assada. Tá? A gosto. O sal também ele é a gosto. Viu? Eu estou aqui com sal de parrilha. Tá? Mas você pode usar qualquer um sal da sua preferência. Sal também é a gosto. Eu boto um pouquinho a mais que eu gosto. Um pouquinho salgadinho. Viu? Não tem segredo, tá? O segredo é uma boa carne, de boa qualidade. Você que não come gordura, mas a carne de boa qualidade, ela tem que ser gorda, mesmo que você não coma gordura, tá? E o segredo é esse aqui. Essa coligação aqui, churrasqueira e uma carne boa. Tá? Uma boa brasa. Então, aqui está a minha picanha pronta. Vou degustar. Eu gosto desse jeito, o mal passado, tá? Tá? Tá. Eu gosto desse jeito, 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 eu